Bem-vindos ao Agile World Português, fazemos parte do Agile World News Broadcast representando a língua portuguesa no propósito de disseminarmos o conhecimento em agilidade, democratizando a informação. No episódio de hoje temos uma pessoa que quando a gente pensa em DevOps, não tem como não pensar nela e ela vai compartilhar então um pouco dessa história profissional que é a super amiga muito querida Clara Érica Castro, que hoje está como Head de DevOps e também Head de ServiceNow na cooperativa central Ailus. Foi ganhadora de um prêmio que a gente vai querer saber aqui um pouquinho mais junto com a Clara, que foi o DASA DevOps Community Member Award Winner 2022. Além disso, super engajada em comunidades como a Jornada Colaborativa, onde eu tive o prazer aí de conhecer a Clara. Eu sou Carla Krieger e tenho ao meu lado como co-host o super parceiro Vitor Patané. Patané, venha ao palco, boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa tarde e traga também aí a nossa convidada de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do AWP. Prazer ter vocês hoje aqui com a gente para estar acompanhando mais um episódio aqui do Agile Word português e hoje com vocês a presença dessa colega da Clara Castro, que vai falar para a gente um pouco de agilidade, um pouco de DevOps, né? E por que não falar um pouco do casamento dessas duas disciplinas tão incríveis que permeiam as grandes organizações hoje em dia? Eu acho que ninguém melhor para contar a história da Clara do que a própria Clara, né? Vamos trazer a Clara então aqui para o palco do AWP para a gente ouvir um pouco mais sobre essa história interessante. Clara, seja bem-vinda ao palco do AWP, querida. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para o mundo, né? Muito feliz e aqui honrada pelo convite. E vamos lá, né? Começar, como é que o bichinho aí me pegou? É isso aí. Contando um pouquinho aqui do meu background, né? Sempre foi, digamos, tecnologia. Então, eu gosto de falar que a gente tem que se transformar. Hoje tu não fala, né? Transformação digital, digital, mas isso a gente fala basicamente transformação de pessoas, né? E até numa palestra que eu dei a semana eu falei sobre isso, né? Que a gente começou lá atrás com tecnologia, coisas bem básicas. Eu também comecei dentro da tecnologia como digitador e essa profissão nem existe mais, né? Então, a evolução a gente passa por todos os níveis aí de analista, especialista e hoje a gente como head aí desse tema que todo mundo ainda tem muitas dúvidas e às vezes até um pouco de medo, né? Então, a intenção é dizer que não é difícil, não é complicado. E se a gente falar que tudo começa com as pessoas, as pessoas têm que sempre buscar conhecimento, tá? Eu fiquei uma boa parte da minha vida aí também meio que paradinha, né? Ser humano não gosta de mudança. E aí quando eu comecei a participar da transformação digital de uma empresa que eu trabalhei, aí sim é que veio o bichinho da agilidade. Foi incorporada em todas as pessoas, em todas as áreas, em todas as equipes. E eu entrava na reunião não sabia nem o que estava acontecendo, né? Aí eu fui colocada lá com o time, o pessoal já com as cerimônias rodando lá e eu não entendia nada. Eu estava num time de portfólio e depois é que eu fui para um time de... Já estava num time de qualidade, aliás, qualidade é o meu background, né? Forte aí. E quando eu fui para um time de portfólio, eu entrei no mundo de idade. Dali me puxaram para um outro time para falar mais próximo de ferramentas, mais próximo de análise estática, etc. Então, ali eu comecei a me contar e eu também não sabia nada. Então, como é que você vai medir, como é que você vai conhecer se você não sabe nada? Então, ali eu comecei a fazer vários cursos, tá? Carly, eu sei que você é bem engajada também, sempre está estudando. E uma das coisas que comecei a fazer é por baixo, começar a estudar, procurar cursos, conhecer pessoas. LinkedIn dinheiro é uma coisa também que, para mim, não era ativa. Então, essa é a dica que até que eu dou, assim, para os profissionais. O próprio Muniz, que é o fundador da jornada colaborativa, fala muito sobre isso, né? E quem não conhece a plataforma é bom conhecer, não que a gente vai fazer propaganda da ferramenta, mas ela auxilia muito os profissionais. Então, te abre portas para um mundo de pessoas. Então, você começa a conhecer mais sobre as tecnologias e sobre as ferramentas. Mas eu comecei mesmo, não foi pelo DevOps, eu comecei mesmo pela agilidade. Então, fiz os cursos internos da empresa, tá? Para conhecer, a própria empresa estava engajando as pessoas, né? Fazendo com que todo mundo aprendesse sobre o que quer. Porque quando você instaura uma mudança tão grande dessas, né? Que é organizacional, as pessoas sabem que tem um papel. Então, você vai com o chapéuzinho lá de escramar, você vai com o chapéuzinho de P.O. Mas acontecia muito que P.O. entrava, né? Aliás, nem entrava nas reuniões, nas cerimônias, porque ele falava, não tenho tempo. Então, era aquela crise de identidade, né? Ele tinha que ser o P.O., mas ele ainda tinha os trabalhos dele da área de negócios. Então, para ele, o core do serviço dele ainda era o negócio. E não as cerimônias, participar do time, né? O time lá de TI, o Dev Team, ele tinha que saber o que tinha que construir. E não tinha essa participação. Então, eu acho que um dos primeiros passos que aconteceram para mim foi isso. Entender, mas o que é realmente a agilidade? Então, basicamente, todo mundo começou, pelo menos, pelo Scrum. Entendi muito o que era o Scrum, né? Muita parte de Kanban também. Porque também, dependendo da situação, se adapta, né? Se adequa melhor ao uso de Kanban. E aí que comecei a estudar, tá? Não digo que foi fácil, né? Uma sopa de letrinhas, cerimônias, time box, etc. E depois que você pega o gancho de uma agilidade, você acaba partindo também para outras coisas. E como ele tinha o background de qualidade e tinha que olhar os times ali de DevOps, o que eles estavam fazendo era outro mundo de sopa de letrinhas, né? Então, mas por que eles rodam dessa maneira? Qual é o intuito? Também estava o quê? Perdida. E aí eu fui buscar conhecimento. Então, busquei conhecimento, procurei na internet como a gente faz hoje, né? Quais cursos têm disponíveis? Hoje tem muito mais do que tinha naquela época, né? Então, a transformação que eu tive contato é desde 2017. Na verdade, agilidade, o bichinho pegou lá para mim em 2015. 2014, 2015, que a gente começou a estudar e entender. E aí, quando foi lá para 2017, realmente foi o começo da transformação. Aí chegou muito mais forte. E junto com os times de desenvolvimento e claro e operações, tinha um time de DevOps, né? Dentro da arquitetura e estava lá estipulando e criando os primeiros pipelines. E aí, aquela sopinha de letrinhas que a gente não sabia, né? Muito versionamento, ainda mais o meu background é de mainframe. Então, eu fui analista coboleira, cobol, né? Tá certo que todo mundo fala que o cobol vai morrer, mas até agora não morreu. Tem gente que ainda atua com isso. Eu não sei, vocês têm um background aí de mainframe também? Eu tenho um background de sysadmin. Eu já trabalhei com sysadmin, já trabalhei com rede novel. Então, isso já entrega um pouco de idade, né? Novel 4, essa coisa toda. Placa de rede parcial, né? Nem tinha, acaba RJ45, ou seja, já faz um tempinho. É, eu gerenciei, né? Projetos de mainframe no tempo dos produtos da CA. Não sei, Clara, se você consumiu os produtos da CA. Não, mas eu nunca fui. Isso, né? Então, eu fiz muito projeto no mainframe, mas já como gerente de projeto. Não, né? Tão, assim, aprofundado na área técnica. Mas fala aí, Patané, que você ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta para a Clara. Ela já deu todo o background aqui. Eu achei fantástico. Mas eu quero saber quem é a Clara. Porque atrás dessa pessoa que faz 30 mil coisas aqui e conseguiu me dar esse briefing em menos de 5 minutos, que eu achei incrível. Mas eu quero saber quem é a Clara. Onde que a Clara mora? Clara, porque além disso tudo, eu imagino que ela tem que viver, cuidar da vida. E como é que é essa conciliação aí, Clara? Fala um pouco da Clara para a gente. Quem é a Clara? Ah, bom, da Clara é uma pessoa que gosta de viajar. Sou casada, não tenho filhos. Moro em São Paulo, Brasil. Já tenho alguns anos no Japão. Sou formada, bacharel em matemática, ciência da computação. Fiz uma aposta também de consultora internet, bem conhecinha, né? Já fazia anos que estava formada. Falei, não, você entendeu o que é esse raio de internet? Aí fiz aqui em São Paulo, na FASP. E depois disso, gente, eu diria que realmente eu dei um buraco muito grande ali em relação a estudo, tá? Eu dei uma parada meio grande. Por quê? Porque também dentro de trabalho, eu estava estudando, por exemplo, instrumentos musicais. Aí eu falei, essa semana o pessoal ficou meio, ah, Clara, você toca tudo isso. É que eu toquei, aprendi piano quando era criança. Meu pai, japonês, trouxe isso para dentro de casa, né? Então, eu não sabia nem ler e escrever. E meu pai já tinha me colocado, eu, minhas irmãs, lá para aprender a tocar piano. Porque lá no Japão, o pessoal, as crianças estudam praticamente o dia inteiro. E música é algo que é base da formação, né? As crianças têm que saber cantar, a professora toca piano. Então, ele pensou em trazer essa parte da música também, né? Traz disciplina, né? Traz conhecimento, tem muita matemática envolvida ali naqueles compassos, partituras de piano, né? Então, eu gosto muito de piano. Mas quando eu estava lá no meu, na minha época de cobol ali também, tinha um pouco de, digamos, descontração, que era depois de trabalhar, de estudar. Então, tinha lá um incentivo musical da empresa. Eu me aventurei ali para aprender a tocar violino, sax alto, sax tenor, clarinete. E aí, inclusive, eu me arrisquei a tocar violino e clarinete ali no teatro, que fica... Eu esqueci o nome. Fica lá perto da Brigadeiro Luiz Antônio. Uau! Não sei se era Ruth Escobar. Acho que, se não me engano, eles trocaram o nome ali. Acho que é Ruth Escobar, sim. Ali perto. É, né? Muito instrumentista, então. É isso, né? Simplesmente assim. Nada. Você toca tudo isso, ainda é de quebra, ainda comando um time de DevOps, aí trabalha com agilidade. Tranquilo, tá fácil, né? Tá, galera, quem tá ouvindo? Aí vocês viram que é bem tranquilo, né? Ó, fácil, né? Então, assim, mas é legal, né? Isso eu acho muito legal. Quando a gente traz um pouco do background da pessoa, a gente também começa a entender como é que foi essa formação, como é que tudo influencia, né? Pra pessoa chegar onde chegou, tá onde tá. Olha só o nível de cultura que tá cercando a Clara. Eu acho fascinante. Isso é incrível, Clara. Muito legal esse seu background aí. E quando eu morei em Santos, também tocava violão. Então, aprendi a tocar violão ali e tocava no Teatro Municipal de Santos. Quem foi pra Santos conhece, tem a concha acústica ali, já cheguei a tocar também com o time. Santista? Então, meu marido é Santista também. Eu casei ali na Igreja do Embaré. Olha só! Tô formada na Universidade Santa Cecília. Na Santa Cecília! Opa! Agora sim, tava tudo em casa. Agora sim. Minha primeira faculdade foi na Unisantos. Na Unisantos. Então, naquela época, agora eu vou contar mais uma curiosidade. Eu entrei pra fazer matemática, porque era a coisa mais próxima de computação que existia naquela época, tá? Já denunciando um pouco da idade. Era matemática com ênfase em processamento de dados. Aí, no meio do primeiro ano, a faculdade falou, olha, a gente vai abrir pro ano que vem um curso de ciência da computação. Então, quem quiser fazer, já não vai precisar, digamos, fazer o vestibular novamente, né? E aí, conforme o número de pessoas foi maior, né? Então, teve gente que fez ciência da computação. E eu fiquei na turma que seguiu com matemática. E depois fez as aulas adicionais ali pra conseguir o curso, a diferencial, né? Pra ter o curso ali de ciência da computação. Então, é por isso que eu tenho duas faculdades, dois certificados, por causa disso. Ou seja, já disse, eu participei da primeira turma de ciência da computação da Unisanta. Olha aí, curiosidade, você não sabia? Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, Clara. Na tua turma de matemática que foi pra ciência e computação, quantas mulheres tinham, você lembra? Olha, até que tinha bastante mulher, tá? Tinha bastante naquela época. Eu imaginei, eu imaginei, porque eu tenho que aprofundar um pouco mais, mas eu vi esses tempos um estudo dizendo, né? Que as primeiras formações em ciências da computação era praticamente igual o número de mulheres a de homens. E que depois aconteceu algum fenômeno, que eu não sei qual é, que foi reduzindo, né? Que aí depois passou a ter duas mulheres, três mulheres, e é o que se tá se incentivando hoje, que mais mulheres já na base, né? Busquem, mas tem, eu tenho que buscar esse estudo, mas você falando agora, mostra que as primeiras formações eram praticamente 50% a 50% homens e mulheres. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Tinha muitas mulheres, se não era metade, era bem perto disso. Interessante. E aí, no mercado de trabalho é que a gente não vê essa quantidade tão grande de mulheres, né? Sim. Sim, mas diminuiu na faculdade também. E é isso que se tava tentando entender o que que houve, que diminuiu a procura depois das primeiras turmas, entendeu? Talvez, é só uma... Agora você falando sobre isso, talvez seja por causa dos atendimentos noturnos. Naquela época, quem trabalhava dependendo da empresa, eu lembro que tinha... Por quê? Ou seja, se eu recebi o número do BIP, você tinha que ligar pra um lugar pra saber o que que tava acontecendo. Hoje não, a gente que basta um simples celular, você já tá sabendo, né? 24 por 7 estão te relacionando por qualquer tipo de problema. Mas pode ser isso. Porque eu conheço gente que trabalha, aí já, no caso, é gestão, né? De ambientes, de implantações, etc. Então, é mais infra. Então, talvez o tal do Cisa de Minha que o Victor falou. E o pessoal já tem, por exemplo, amigos da faculdade que eram médicos, né? E essa pessoa seguiu pro lado da TI. Aí o pessoal fala, pô, vai no churrasco, vai no aniversário, vai no casamento, se encontra. E é o cara da TI que não sai do telefone. E que os médicos estavam tirando sarro dele, né? Aí você, pô, você não quis ser médico pra ser de TI e você não larga o celular, né? Você não tem vida. Então, melhor do que os médicos. Os médicos, se não é o cara da emergência, cirurgia ou o que for, tem toda hora marcada, né? Então, talvez seja por isso, tá? Talvez. Porque eu também já trabalhei na área de sustentação. E foi uma época bem difícil, porque você trabalhava 24 por 7. E ainda mais quando você não tem, sabe, do PDA, né? As coisas ainda não estavam nesse nível de maturidade, né? Naquela época, quando eu não comecei, nossa sustentação estava bem difícil. Então, você trabalhar 24 por 7 é complicado. Você trabalha de dia e de noite também está lá de olho naquilo que pode acontecer de madrugada. Tem que atender celular, tem que juntar pessoas pra poder resolver algum problema em produção, né? War room, criar tudo isso aí. Talvez seja isso que talvez desanime as moças aí, as mulheres, a procurarem a área de tecnologia. Interessante. Só um pensamento. Claro. Alguma dúvida? Aproveitar o gancho que você trouxe. Falou do PDCA, falou da galera da área de tecnologia. E vendo aqui o teu background, vendo aqui tudo que você já passou, tudo que você aprendeu, o que você faz hoje, e puxando aqui a sardinha pro lado de agilidade e também de DevOps, hoje no seu dia a dia, como é que esse casamento da agilidade com DevOps lá funciona bem? Você tem algum... Segue algum processo? Como é que você hoje faz essa mescla? Existe essa mescla hoje no que você faz? Como é que é esse dia a dia, Perú? Boa pergunta. E é bem interessante que você puxou isso, porque uma das primeiras palestras que eu dei, eu falei exatamente isso, né? DevOps, agilidade, par perfeito ou somente uma ilusão? Porque eu tenho essa dúvida. E pra mim eles se casam, tava até explicando isso, né? Pro pessoal que é agilista aí, não conhece muito bem sobre DevOps, tava explicando justamente onde que eles se encaixam, né? Quer dizer que a agilidade abrange, você pode aplicar em qualquer lugar. Você aplica no seu dia a dia, no seu trabalho, numa empresa de, sei lá, de advocacia, na área da saúde, em qualquer lugar. DevOps já é pra quem tá levando um software até a produção. Então, e aí, falando um pouco desse histórico do porquê que nasceu a agilidade, né? A gente tá falando que se você tem que ser inovador, você tem que resolver o problema do cliente, mudança, ser competitivo, você precisa ter agilidade. Então, quando você faz essas cerimônias tudo e você fez um picadinho, né? Diferente do cascato, que você tem, não digo só o monolito, falando de software, mas falando em entrega, eram grandes entregas, que demoravam meses ou até mais de anos aí pra fazer uma entrega. Como é que você consegue ser inovador, né? Ganhar da sua competição se você demora tanto tempo? Não dá. O próprio negócio já tava gritando, né? Todo mundo falava, não, mas eu preciso pra agora, do jeito que tá, não funciona. Então, houve, digamos, essa mudança muito grande em relação às atividades prévias de tecnologia. Então, o pessoal vai lá, divide o épico, né? Vai fazendo os picadinhos, feature, user, story, task e tal. Mas como é que você vai jogar isso adiante se a tecnologia não está preparada pra isso? Então, realmente, esse movimento de tentar colocar desenvolvimento e cooperações juntos, automatizar o quanto possível, não é fácil. Isso envolve pessoas, processos, metodologias, tá? Então, não vou dizer que é fácil, nem onde eu trabalho, em qualquer lugar. É uma quebra de paradigma entre uma cultura para outra. Mas uma grande vantagem é que o ser humano se adapta muito fácil. Na hora que ele pega e entende o porquê que é agilidade, aquilo começa a rodar muito mais fácil. Então, a mesma coisa devolve-se. Depois que a pessoa começa a entender e começa a ver e utilizar, eles começam a ver, puxa, como é que a gente agora consegue viver sem isso? Porque é muito mais fácil, né? Você dá praticamente na mão do desenvolvedor a possibilidade dele poder fazer, não só as atividades dele, mas não depender, por exemplo, de um chamado ou de alguém ali, de operações para fazer a implantação no ambiente. Então, para mim, realmente, é um casamento perfeito, né? Que você tem as atividades de um lado bem melhores, e quando é menor, fica melhor, você garante a qualidade, a segurança, né? Aí você está tão seguro que quando você coloca isso para dentro de tecnologia, ele também entende, desenvolve mais rápido, testa rápido. Se não tiver legal, ele ajusta rápido e consegue levar adiante. Então, e isso vai, com o tempo, gerando até a confiança de quem está consumindo o seu produto ou serviço lá na ponta, que são os nossos clientes, ou normalmente nós mesmos, né? Se é um app de uma loja, se é uma conta corrente, o que for, nós também somos consumidores, né? Então, eu acho que o segredo está dentro dessa, não é uma mágica, né? Mas, nessa engrenagem funcionar muito bem, as pessoas também entenderem o seu papel. E aí, Clara, você falou, né, do estudar, enfim, etc. Para quem está querendo hoje começar ou está querendo vender dentro da empresa, né? Olha só, a gente precisa investir em DevOps. Que dica você daria, assim, para essa pessoa? Então, uma coisa que, para mim, foi muito bom, foi entender sobre o DevOps, naquela visão do manual, né, do DevOps. Então, é claro que, no começo, eu não conhecia o manual do DevOps. Quando eu comecei, procurei o curso, o curso era voltado para uma certificação da Exim, que era o DevOps Professional. E aí, eu até brinco, né? Eu falo, ah, se eu tivesse conhecido o Moniz naquela época, eu tinha feito o curso dele, né? E o livro dele também, né? Porque era livro em inglês. E esse me deu a visão geral do que era o DevOps. Eu tinha uma noção muito pequena, eu achava que, como todo mundo, né, se resumia a apenas ferramentas. E não é. O curso, inclusive, ele não foca em ferramentas, ele fala do conceito. O que é você ter uma cultura DevOps? Como é que você propaga isso dentro da organização, né? Por quê? Aí, tem várias dicas, vários exemplos, né, de várias empresas, até a segunda edição, que é a que eu tenho, né, do manual do handbook. O handbook é o manual do handbook, né? Manual do DevOps, né? E eu peguei em inglês aí, e realmente traz todos esses detalhes. Então, meio que você acaba se encantando, né? Como é que é aquilo que as empresas fazem, funcionou, deu certo e eu quero fazer igual. Então, aqui tem várias, como é que fala? Vários atores no meio dessa história. Não é só o desenvolvimento e só operações, né? As pessoas têm que querer, a organização tem que querer, os líderes têm que entender, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente fala no DevOps, né? Que eu também dou aula na XP sobre isso, é justamente falar que, ah, Chaos Monkey, por exemplo, né? O exército ali semeando. A gente tem que testar, a infraestrutura tem que estar resiliente. Mas quando o seu dia a dia, a sua empresa já está num caos, como é que você vai introduzir mais caos ali no meio? Então, tem que saber o momento certo de poder explorar esse tipo de coisa. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Às vezes dá. Mas você pode, de repente, perder a sua corrida, né? O seu engajamento com as pessoas se você só quiser fazer o manual, né? E não olhar para a situação, o status atual daquela organização. Então, eu diria que é o manual, né? Como é o manual, é o manual. Você tem que se adaptar, né? Você tem que saber a realidade daquilo que está acontecendo. Então, assim como a gente não pode, num time que nunca viu, ou uma organização que nunca viu a agilidade, começa a falar, não, vou entrar aqui, vamos ter as cerimônias, vamos seguir o time box, etc. Mas só isso não vai funcionar. É muito mais do que isso. Então, o que eu digo é que tem que, a empresa toda, a organização toda, tem que abraçar a agilidade, tem que abraçar o DevOps, o DevOps, mas assim, do nível mais alto, eles têm que saber o que é. Porque você não pode ser tomada, podem ser tomadas decisões, né? Que afetam todos da empresa, e que em vez de ir para o lado bom, acaba indo para o lado ruim. Então, e aí você não engaja, você não tem a colaboração. E o que eu falo é que faz a engrenagem girar, né? Rodar, e num ritmo bom, né? Você tem que ter as peças engajadas rodando numa velocidade correta. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Tem que ser, claro, de baixo para cima, assim como de cima para baixo. Não sei se eu consigo responder o que você perguntou, mas assim, para mim, assim, manual do DevOps. E a jornada DevOps, que é o livro, para mim são os melhores. Como o manual é muito grande, extenso, vários cases, o que eu diria, começa com jornada DevOps, que está em português, de forma sucinta, para você ter um overview, né? E aí, depois, você procura outras fontes. Aí, eu pego o manual para ler em detalhe. Aí, você já olhou todo, né? Do livro e do jornada DevOps. E aí, você entra no detalhe. Aí, vai ser uma leitura mais, digamos, gostosa, né? Vai ser, ah, agora eu estou vendo detalhe daqui. Sim. Sim. É... A minha... É... pessoas que comentaram que este livro que é o romance do projeto Fênix, ele é extenso e mesmo que até foi ter um aluno na XP que comentou o último que comentou foi isso que eles criaram um grupo de estudo em que toda noite eles se reuniam uma hora para poder ler o livro é isso aí só que com o tempo o pessoal acabou desistindo acabou falhando, faltando o grupo se desfez e eles não conseguiam terminar de ler juntos era ler juntos e eles falaram tá bom, a gente lê esse capítulo, o que vocês entenderam? e acabou ficando um pouco maçante ali tipo um clube de leitura ali em cima não é algo palatável é um romance e você acha que você vai ver um romance incrível ali não, não é assim na verdade tem um contexto tem uma história mas não é tão fácil assim realmente o manual o handbook acredito que ele é muito mais objetivo ele vai ali direto mas uma coisa que você falou me chamou muito a atenção que é o lance da cultura DevOps assim como a cultura de agilidade então esse é um ponto que é até legal a gente enfatizar porque cultura com cultura então a gente começa a pegar ali comportamento a gente começa a pegar formas de organização formas de comunicação porque a cultura ela vai abranger isso tudo tem uma dialética própria tem uma organização própria tem métodos e processos próprios assim como a agilidade e claro eles vão acabar se casando em algum momento porque se você parar para pensar no DevOps e na agilidade um acaba meio que dando continuidade para o outro porque a agilidade ela acaba pegando no começo ali no meio do processo daí o DevOps vem, abraça tudo aquilo e leva até o fim ele meio que entrega ali se você parar para pensar no contexto tanto de DevOps quanto agilidade num processo de entrega então quais são as partes que tangem a DevOps quais são as partes que tangem a agilidade no processo de entrega eu trabalhei num lugar onde o pessoal tentou fazer experimentos então ele pegava muito forte o trabalho de agilidade desde o processo de prototipação de organização mesmo em todas as fases da ideação daí durante o processo de organização do produto de agilidade o primeiro lançamento do IP a gente tinha forte a parte que a gente começava a entrada do DevOps já tinha forte a entrada do DevOps né um texto até no Upstream só que um pouco mais contido ali e depois ele ia ganhando corpo ele ia participando mais até que em algum momento ele meio que não estava ali com o time falando aqui pra frente eu assumo né então a gente tinha o DevOps dali ele assumia e tocava o processo até o final então se você pensar na participação tanto do agilista quanto do DevOps no processo pra geração de valor de resultado eles estão presentes ali cada um no seu pedaço né fazendo esse racional e lá na ponta a gente tem o resultado saindo com a mão dos dois e mais o time enfim e é muito legal e são processos que se forem bem conduzidos tanto a agilidade quanto o DevOps e em algum momento eles ficam naturais vamos dizer assim não é que eles somem é que eles se integram tanto ao processo de desenvolvimento de criação de produtos serviços enfim que eles já acabam sendo assimilados ali pelo time e o time fazendo aquilo né tanto o DevOps quanto o agilista eles podem já ir pensando em outros momentos ali com outros times pra poder aumentar e difundir a cultura tanto o DevOps quanto o Agil e eu acho isso muito legal esse casamento dos dois né eu tenho essa experiência eu acho legal e não sei pra você se você também tem essa visão Clara como é que é isso pra você? É antes até da Clara falar eu queria botar mais uma pimentinha que a gente começa a ouvir falar do BizDevops né o DevOps indo ali pra negócio né ou seja você começa a ter algumas sopas de letras do DevOps né Clara BizDevops SecDevops DataDevops enfim Finops 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 tem ProDops tem um monte de Ops aí que assim aí eu queria ouvir também realmente de você mas acho que vai muito na linha do que o Patané tá dizendo que cada vez mais na verdade acaba sendo uma coisa única né mas queria ouvir um pouquinho aí como é que tá sendo essa tua experiência tua visão realmente sobre isso Clara concordo com tudo isso que vocês falaram acho que a experiência do Victor ali até foi já no nível de maturidade maior dos times rodando tanto agilidade quanto o DevOps tá isso demora um tempo né para as pessoas conseguirem se integrar e inclusive DevOps no começo da transformação ele fica mais experimentando descobrindo definindo o que que eles vão criar de pipelines como é que eles vão criar de que maneira e aí as coisas começam a quebrar desenvolvimento começa a reclamar né ou operações começam a reclamar então é muito tumulto no começo o estado da arte que você comentou aí que o DevOps já tava lá participando de downstream ou de upstream é ótimo é assim mesmo que tem que acontecer ou seja o pessoal já tem que pensar em como que eles vão criar alguma coisa automatizar alguma coisa já desde o começo da história então quando a gente fala que você tem agilidade o pessoal tá tudo fazendo bonitinho mas se ele não tiver bonitinho o upstream lá definido com tudo que é necessário por mais que o DevOps também esteja todo prontinho sim trator tu vai sair casado então não adianta só ter tem que ter esse casamento né então a gente prezar pela qualidade ao invés de prazos né tudo isso é muito importante e aí uma das coisas que eu sempre falo que como o DevOps ajuda a entregar as coisas né pra produção tem toda essa velocidade e a gente acaba gerando essa automação de uma maneira mais fácil rápida tranquila pros times né essas automações se eles não tomarem cuidado eles acabam entregando mais rápido que problemas em produção então não adiantou nada aquela automação né então eu falo aqui velocidade e mais responsabilidade então é diferente do que a gente tava falando antigamente dos silos né cada equipe passava a batata quente pro outro e se vira né e quando implantou em produção não fui eu né então produção querendo deixar tudo estável aí vem desenvolvimento implanta as coisas em no ambiente e aí produção fica louco né operações ficaram loucas atrás do time de desenvolvimento porque é que vocês colocaram aqui nesse pacote quebrou tudo ou parou de funcionar ou ficou lento né então é digamos essa quebra de silos é muito boa então se você né eu ouvi o Patané falando que os times já estavam lá no upstream é o sonho é isso mesmo que tem que acontecer mas pra isso precisa muito tempo de evolução muita maturidade tá e no caso dessas outras sopas de letrinhas tá Carla entre data ops fin ops sec ops quando a gente fala por exemplo o que mais apareceu no começo foi dev sec ops mas na verdade o sec de segurança já está embutido dentro do devops já se fala de segurança dentro do devops então apesar de todas essas letrinhas destacarem deve teste ops deve criar ops eu já ouvi também mas na verdade eu acho que é só uma maneira da gente florir algo que já está tudo embutido dentro do devops eu acho que se o pessoal tiver essa cultura colaborativa vai fazer as coisas acontecerem e um dos pontos que eu mais gosto dentro do devops não só fluxo feedback mais experimentação e aprendizagem contínua são as três maneiras do devops é que a gente preza também pela cultura blameless ou seja não apontar dedos culpados se alguma coisa der errado porque se a gente aponta o dedo para as pessoas as pessoas deixam de colaborar deixa quieto vou falar dano não senão vão falar que eu só fico apontando os erros aqui então informações importantíssimas que às vezes a gente precisava entender o porquê de algum problema de um incidente de produção acabam ficando lá escondidinhas guardidinhas e ninguém fala nada então acho que um ponto crucial até a gente fala das reuniões pós-mortem blameless pós-mortem são muito importantes por causa disso porque o importante o que é? você descobrir alguma coisa uma falha antes de chegar lá em produção então a mesma coisa quando a gente fala não só de segurança mas a gente estava falando de qualidade está falando da parte financeira está falando da parte de dados se uma pecinha você levou todo o código para frente a infra estava maravilhosa a arquitetura estava bem mas a parte de dados não está funcionando quebrou digamos a funcionalidade o serviço o produto lá para o cliente então tudo isso realmente eu acho que o segredo talvez seja começar pequeno a tal da experimentação você vai aprendendo e com aquilo você vai crescendo aos poucos então eu acho que o grande desafio das empresas hoje o que é? conseguir balancear entre o anseio de entregar rápido alguma coisa logo e agilidade não tem nada a ver com isso a gente fala de agilidade mas tu não pensa não, a gente tem que entregar mais rápido e é só isso aí o pessoal coloca numa esteira de agilidade que cai numa esteira de pipelines do DevOps e chega lá em produção e continua dando problema então aonde que a gente está falhando né então é isso esse o grande cuidado que eu acho que ainda está difícil e muita empresa acaba patinando porque independente do né fim, data, op o que for lá de palavrinha que a gente colocar o principal que a gente está falando daqui é o que? São pessoas Clara olha só tem um momento aqui no nosso bate-papo que a gente chama o nosso convidado geralmente esse momento começa assim não sei se você está me ouvindo está me ouvindo bem? porque esse momento aqui no Agile World começa assim sentiu o drama? o negócio é feio aqui quando o sino toca aqui a gente convida o nosso convidado para contar uma história para a gente pelo qual ele passou porque assim eu acredito que nem tudo na vida da Clara foram flores né nem tudo de vez em quando dá uma zica dá um problema alguma coisa engraçada que depois você deu risada pra caramba barraçosa né porque imagina nessa vida trabalhando com tecnologia sempre dá uma zica sempre nem tudo são flores tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente que foi uma coisa que tipo depois ficou virou piada para você foi alguma coisa que foi engraçada alguma situação embarazada perrengue perrengue aí é liberado independente da época independente da época ah então eu vou contar essa que foi muito boa vocês já pensaram numa estagiária que parou a produção de uma siderúrgica hein eu era estagiária na Cozipa Victor Patan eu nem conheci ficava lá em Cubatão yes eu era estagiária lá depois de um tempo a gente tinha uns workshops lá de mainframe né aí eu fui os estagiários alguns ficaram outros não ficaram eu fiquei e eu fui para a área de RH aí na área de RH naquela época a gente tinha os monitores pretos telinha preta né letrinhas verdinhas ou brancas e a gente tinha a tela de RH em que as pessoas dependentes tinha Cozipa tinha outras digamos outras não sei se são empresas menores ou mais filiadas e tinha a lista de todos os funcionários da empresa só que se você tem uma tela e que você faz alguma mudança todos aqueles passos de telas eram gravados e geravam microfichas tá e aquelas microfichas precisavam ser transmitidas gravadas então eu pegava os dados né a minha missão como estagiária era pegar o dado e transformar em microficha fiz todo o programa e na hora de fazer a transferência tinha uma sala específica dentro da Cozipa que só fazia isso transferência de informação do mainframe para baixo tinha um passo a passo era uma uma salinha especial só para fazer isso eu usava um computador especial para isso usei todo o passo a passo e chegou uma hora que ele travou parou e agora né sozinha na rada daqui a pouco entra umas três pessoas tipo ah é você aí eu fiquei conhecida como a estagiária que parou a produção da Cozipa aquele dia gente Cozipa nossa quem está ouvindo aqui só para vocês entenderem a sigla Cozipa é companhia siderúrgica paulista cara é um negócio assustador aquilo ali parece uma cidade dessas que você vê em filme apocalíptico assim placa de ferro quente voando para tudo quanto é que é lá esteira passando estou imaginando isso parar eu tenho até medo de pensar o que acontece quando o rolê desse aí para eu acabei com a vendida produção creio que os técnicos foram bem rápidos ali conseguiram retomar né mas foi muito engraçado depois o pessoal ah foi você que parou a produção aí acho que você começou a entender o lance do pipeline né já foi imagine a cearia ali né aquele aço derreteu o que é esse ice cream mesmo que o pessoal faz não então foi tudo derreteu naquele dia derreteu tirou os delírios e parou parou tudo caramba lembrando isso aí se vocês me permitem falar um pouquinho tá lembrando que naquela época a gente tinha horário até para a gente conseguir rodar as nossas compilações não era toda a hora que a gente fazia hoje em dia né e não sei se você lembra mas pelo menos na minha época acho que não era a sua a gente fazia para descobrir um erro no programa a gente sempre fazia certo porque tinha horário para compilar né esse negócio toda hora botar job para rodar ali compila deu a bendou a gente né deu problema a gente olha não a gente tinha uma sala específica que a gente mandava imprimir o programa aí pegava um assim ó desse tamanho aqui ó uns três dedos de altura de papel de programa a gente ia pegar o programa assim e agora começa a procurar lógica if aqui if ali naquela época na minha época podia go to ainda depois que foi cortado eu nem sabia que tinha sido cortado go to do Cobol porque eu fiz na faculdade de Cobol eu adorava o go to porque ele facilitava a vida não o go to não ainda mais que você fazia go to para um lugar e depois não voltava nunca mais só de ida passagem só de ida sem volta go to hell né era o último go to olha a diferença de mundos né hoje em dia a gente não pensa é que nem eu falo né entre a máquina né de datilografia e hoje o nosso notebook via wi-fi transmite para impressora imprime a gente faz refaz refaz até que ficou legal mas não imprimir naquela época não né máquina de escrever errou uma letrinha joga o papel inteiro fora eu usava aquele branquinho ali né para consertar mas ficava uma coisa hororosa então por isso que a gente fala né a gente já passou por várias transições de carreira ou várias transformações é que a gente acaba não botando isso na ponta do lápis não olhando para trás mas é bem interessante é muito bacana Clara e como você falou lá no início né eu estava refletindo aqui você falou por exemplo né voltando um pouquinho transições de carreira e carreira eu era uma pessoa que há um tempo atrás não ligava para o LinkedIn também né que você trouxe lá no início e desde 2018 2019 que eu comecei a olhar com ele com mais carinho e as duas últimas oportunidades foram da Globo e hoje que eu estou aqui na Espanha foram via LinkedIn né quer dizer você né realmente se você está buscando tem que ter uma exposição né uma forma aí de você compartilhar conteúdo ideias que é o que a gente busca aqui também com o AWP Clara conversa está maravilhosa ótima mas a gente já está chegando aqui no finalzinho e aí a gente costuma deixar esses últimos minutos Clara para a pessoa trazer ou dica ou né no caso se a pessoa se você vai ter algum workshop alguma palestra quiser falar dela enfim totalmente livre o palco é teu para você trazer aqui nesses minutinhos finais o que você quiser Clara fica à vontade tá bom obrigada acho que o pessoal sempre pede muitas dicas né então para quem está pensando em seguir essa carreira seja de agilidade ou seja de DevOps DevOps é mais técnico né o pessoal focar também não só nisso mas naqueles por exemplo eu fiz curso de Management 3.0 buscar coisas também que você se ligue às pessoas curso de comunicação né quando a gente fala de colaboração a gente precisa de ter uma uma comunicação muito boa entre pessoas e times então não se apeguem a só aquilo que é técnico que só isso não fará você chegar do outro lado né então procure também melhorar nesses outros seus pontos pessoais procurar aquilo que você gosta de fazer né meu pai sempre falava né faça o que você gosta e sempre será feliz então siga esse conselho também e cuidar da saúde fantástico fantástico claro exatamente né o equilíbrio né mente corpo né quer dizer espírito se você conseguir equilibrar né não que seja fácil né Clara mas se buscar isso acho que fantástico Clara muito obrigada né por estar aqui com a gente eu acho que assim o episódio aqui trouxe várias reflexões né eu acho que o pessoal aqui vai vai curtir pra caramba pelo menos pra mim trouxe um aprendizado só tenho a te agradecer e deixo com você aí Patané galera quer saber mais de DevOps né quer saber desse casamento DevOps agilidade a Clara aí pra trazer pra vocês muito obrigado a todos e deixo pra vocês aí a nossa perguntinha vamos agilizar o mundo a Clara tá agilizando com o DevOps e você não vai não bora lá bora agilizar valeu pessoal beijo a an a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho